A pintura hidrográfica é o processo de decoração 3D, onde gráficos e estampas em formas de película são aplicados em diversos materiais. Encontramos no município de Rondimura um artista que há mais de 20 anos é residente aqui na cidade e trabalha com pintura hidrográfica. O nome dele? Wagner Holanda. Wagner, fala pra gente de onde surgiu essa ideia, como que você está desenvolvendo essas técnicas. E você é o pioneiro aqui do município de Rondimura, trabalhar com essa técnica de pintura hidrográfica. Bom dia. Estou pesquisando na internet, procurando inovação pra cidade. Aí apareceu um link mostrando o rapaz fazendo uma pintura numa roda de um carro. Eu me interessei na pintura, fui pesquisando mais, pesquisando, até que eu consegui um site onde vendi o curso, comprei o curso e comecei a trabalhar agora. Me apaixonei pelos acabamentos que dá a pintura. E assim, fora do normal, vou falar pra vocês. Eu fiquei sonado na pintura e resolvi trazer pra cidade, pra mostrar pra mais gente que pouca coisa você faz uma pintura bonita, específica. E o acabamento 100%. Os materiais onde Wagner aplica a pintura vai de carenagem de veículos a capa de celulares. O design que dá, são vários modelos de estampa que você pode trabalhar em vários tipos de peças. Suponho, carota de carro, roda, capa de retrovisor, acabamento interno, paralama de moto, vidro, metal, madeira. O que deve você trabalhar, o que você querer fazer, o acabamento, a pintura dá pra fazer, dá pra trabalhar. Virando já uma profissão pra mim, que já tô começando a sustentar a minha família já, as pinturas hidrográficas. Virando já uma profissão pra mim, que já tô começando a sustentar a minha família já, as pinturas hidrográficas.